Nem todos os meus pensamentos estão certo Mas estou farto de quebrar a cara com o meu ego Sei que acumulei alguns privilégios Mas não fico contente de ter só o sucesso Porque reto e claro eu já fui Não vou ser tão perfeito como foi Jesus Seu cálice, você mesmo conduz Se for luz, bom Escuridão, destrói A cruz pra carregar Deus não dá muito Dependendo do suporte A sorte é ilusória em meio a forças E religiões que destrói Eu destruí? Jamais Já vi muita destruição e turbulências banais Meu pai já colou Mas se faz ausente Ruim pra ele ter que ouvir minhas estrofes Migalhas que me serviram após tarefas de grande mérito Fui predestinado a fazer verso Seu Robin não sobe Viu os contos da morte Que torce pra mais um e com ela pai cognita Verdadeiramente selva de pedra Onde o ofício de muitos é pecar E a paz não se preza Puto por não escutar minha rainha Perdi meus irmãos ao longo dos anos Até dei valor no que tinha Mas pode ser o mano engolir saliva seca Chorando Meu consolo eu derrubei na caneta Se matando pra fulano ouvir e me entender Não debater Bater? Pra quê? Não vai ensinar nem aprender Vi com meu olho Vivi com meu corpo Eu tava lá quando o mano foi morto O que dedurou deram o oito Normal que o socorro crescer, viver Fala aí pra onde nós vai Sem saber se além do horizonte tem paz Eu vou voar E se eu voar Te falo como é lado alto Mundão maquinário Todo mundo maquinado Eu não tô de nem o lado Mói criança, bandido, deputado, polícia Nada vai acabar A lei ajuda pra dar golpe de estado Eu quero ver o puto que vai parar de roubar Esse tal de livre-arbítrio Machucou Peguei pra caralho Perdoa, Senhor Vem sem ser melhor Funcionou Ajutei tudo E fiz com amor Agradeço desde já quem escutou E obrigado pelas palavras, Senhor